E aí, natureza, beleza? Já conferiu os vídeos anteriores do vlog, né? Porque se não viu, tá perdendo muita coisa boa. Agora vamos que vamos continuar viajando por Noronha. Como eu disse no vídeo anterior, acho que esse foi o melhor dia que passei em Noronha. Simplesmente inesquecível. E depois de tantas emoções vividas na primeira parte do dia, a tarde veio para surpreender ainda mais. Essas fotos aí são do mergulho de cilindro na Praia do Porto. Mergulhamos com a empresa Mar de Noronha do Bodão. E como eu fiz no vídeo anterior com os mergulhos embarcados, vou mostrar aqui só fotos. Porque eu fiz um vídeo exclusivo só para falar sobre os mergulhos e as diferenças entre o mergulho do porto e o embarcado. Lá nesse vídeo tem muitas imagens e explicações. Vale a pena conferir. O que eu posso adiantar aqui é que o mergulho no porto foi incrível, surpreendente. Superou em muito nossas expectativas. Vimos muita vida marinha, vários tipos de peixes lindos e diferentes, tartarugas, arraias, estrela do mar e etc. E o cenário do naufrágio é massa demais. Foi muito bom. Depois dos mergulhos, pegamos nosso bug alugado e subimos pela primeira vez para a capelinha de São Pedro dos Pescadores, para curtirmos mais um pôr do sol. Fomos recepcionados pela famosa gata sardinha, carinhosa moradora dali. Inclusive presenciamos a mesma caçar um rato. Antes do sol começar a se pôr, eu fui no mirante dos tubarões. Ali atrás da capelinha, um lugar lindo de onde dá para ver vários tubarões na maré baixa. Como eu ainda não tinha visto nenhum, fiquei de cara com o tamanho daqueles bichos. Nossa, achei eles muito grandes, eu pensava que eram menores. Nessas imagens aí dá para ver um pouquinho, estava ventando muito, por isso não dá para ver tão bem. O pôr do sol visto ali da capela é lindo demais. Ficamos lá até escurecer. Ficamos lá. Música Na hora de ir embora uma surpresa o bug de repente parou de funcionar do nada Tentamos de todo jeito fazer ele pegar e nada Tivemos que ligar para o cara que nos alugou o bug e esperar ele vir socorrer Estávamos cansados mas depois de um dia tão perfeito Ficar ali debaixo daquele céu estrelado ao som do mar não foi nada estressante O militar que alugou o bug veio, foi super prestativo e resolveu o problema trocando a bateria Ficamos sabendo que defeitos nos bugs de Noronha são bem comuns de acontecer Antes de ir para a pousada ainda paramos lá na pracinha do porto Porque estava acontecendo a comemoração pelos 514 anos de Fernando de Noronha Tinha música, dança e feirinha de comidas muito gostosas Compramos nossa janta lá e fomos descansar para o próximo dia Hoje foi dia de madrugar em Noronha Saímos da pousada ainda escuro para curtir o nascer do sol na capelinha de São Pedro Mais um espetáculo da natureza A lua ainda estava no céu e o sol nascendo Apesar da cara de sono, valeu muito a pena Ainda cedo, às seis e meia da manhã Chegamos no mirante dos golfinhos Dessa vez não perdemos a hora E vimos muitos grupos se encontrando naquela baía Acompanhamos meus colegas biólogos fazendo a observação e contagem dos animais E só pela paisagem já vale a pena estar ali Imagina ver então o show dos golfinhos Com vários saltos e acrobacias É de encher a alma Depois dali pegamos a trilha para o Sancho Vamos lá, estamos fazendo a trilha do Sancho Para chegar na praia mais bonita do mundo Tem suas dificuldades Mas é que a gente está fazendo um caminho um pouco diferente A gente acabou de sair da baía dos golfinhos Do mirante onde a gente conseguiu visualizar muitos golfinhos rotadores Coisa mais linda do mundo Chegou a hora de descermos para a praia do Sancho pelas escadas No meio das pedras Dá-lhe frio na barriga São dois lances de escadas altas e muito aperto Depois das escadas de ferro Ainda tem uma grande trilha com escadas nas pedras É, chegar na praia mais linda do mundo por terra É um certo desafio Ainda tem um certo desafio Não dá para levar muita coisa, é só o básico mesmo para a praia aqui. E claro, vem com calçado antiderrapante, chinela Havaianas, ou outro tipo de chinela Eu acredito que não rola, que é muito perigoso, porque tem muita areia na escada Pode acontecer um acidente, procure essa sapatilha de neofrêmio. Mas assim, vindo com calma, tranquilidade, vai de boa. Ficamos aproveitando a praia mais bonita do mundo, fazendo mergulho com snorkel. Mergulhamos nas duas laterais da praia, e a água super clara permitia longas visões. Música O mais interessante foi o lado esquerdo, de quem olha no sentido da praia para o mar. Vimos mais vida marinha ali. Mas foi chegando na praia, que vi pela primeira vez, o incrível peixe koió, ou falso voador. Que animal lindo! Música Depois de cansar de tanto mergulhar, fomos encarar a volta pelas escadas. Tivemos que esperar um tempão para subir, porque estava tendo revezamento, e o sol estava muito forte. Saindo dali, fomos almoçar no restaurante Chica da Silva, comida deliciosa. Após o almoço, devolvemos o bug lá no aeroporto, e o militar nos levou de volta para a Vila dos Remédios. Mais tarde, depois de descansar um pouco na pousada, fomos para a praia do cachorro conhecer o famoso buraco do galego. Confesso que ficamos um pouco decepcionados. Ele é muito pequeno, tinham muitas pessoas ali, principalmente moradores locais, e a água estava turva. Nem chegamos a entrar. Seguimos para o forte de Nossa Senhora dos Remédios. Para assistir mais um pôr do sol em Noronha. Música O lugar é muito legal, especialmente para quem gosta de lugares históricos. Sem dúvida, é um lugar imperdível de Noronha. Vale muito a pena. Música Dá para ver do porto até o Morro dos Irmãos. A Vila dos Remédios. E o pôr do sol dali, foi o que elegemos o mais lindo da ilha. Música Agora é hora de descansar. O final da viagem segue no próximo vídeo. Acompanha lá, porque Noronha surpreende do começo ao fim. Até mais! Música